Bora! Sushi de Motos, episódio 123, vai! Salve, pessoal, beleza? Pra você que quer enviar o seu vídeo aqui pra X-Racing, é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde está inscrito e envia o seu vídeo. Um bom vídeo pra você e um abraço! E um abraço! Um Otoka procura uma vaga pra estacionar. Hum, fodeu. Ele vê um carro saindo e liberando uma vaga. Olha pra não cair, irmão. Ah, tá. Eu não vi que ela ia entrar. Puta que pariu. Pode entrar, pode entrar. Eu achei que você tava saindo, desculpa. Não sabia que você ia... Quase que pega, hein? Naquele cantinho, ele dá pra ele ficar, pô. Tranquilamente. Só fica palmeando a mulher. Ver onde é que a mulher vai... Se ela for demorar mais que você, tu já sai correndo e pega a moto ali, pô. É igual quando tu para no graal, irmão. Tu para no graal. Tu já tem que ficar sentado de algum lugar que você consiga ver o teu motorista. Tá ligado? Se o teu motorista comer e levantar e for embora e tu ficar comendo igual um bobão, tu vai ficar... Tu vai se fuder. Daí... Bota, bota... Ai, caralho! Que susto, filha da puta! O que é isso, cara? Gravou isso? Oi, meu chapa. Gravou mesmo? Nosso Rio de Janeiro maravilhoso. Olha que cidade linda. Ai, ai! Jogar a água é fora, né? É tudo bem, tá tudo certo. O motorista abriu a porta para viajar a garrafa. Quero jogar a água no chão ali, cara. Que susto, cara. Achei que a senhora... Ô, rato! Ô, rato! Matou! Matou o caralho, pô. Quase que pega o ratatouille, filho. Caralho, acabou o filme, hein? Cachorro doido! Cachorro bonito do caralho, hein? Ó! Cachorro bonitaço, mano. Cachorro doido! Cachorro doido! Essa aí dá para ir para o susto de moto, hein? A boa é... A minha foi. Esse motocic está em um evento automotivo em Cascavel. Alô, Cascavel! Paraná! É nóis! Caralho, só os motantes, não? Caralho, só os motantes, não? É nóis! E tu, né? Ô, garotão! Pelo amor de Deus, velho! Ih, caralho! Tira sonora de... Caralho! Cara, meteu o... Meteu o abate! Caralho! Tá louca, velho! Tá louca, moleque? Eu vou fazer o quê, ali? Caralho! A velha é perdidona! E... Pô, ai, 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 ai! O cachorro tem ABS, doidão! Caramelo já estava escondido, só esperando a hora certa para dar o bote. Papo reto, caralho! Mas ele vem freando também, hein? Ele não é maluco? Pô, isso aí é Rio de Janeiro, não tem jeito. Pô, entra dentro de São Tabago, agora aqui é... Aqui é tranquilinho! Aqui, ali, aqui, aqui é tranquilo! Aqui é tranquilo mesmo, tranquilo. Caralho, meu irmão! Filha da puta! Tá com a seta ruim, maluco? Ah, hoje foi o dia. E olha que tá de manhã ainda. Pô, teve uma época aqui, cara... Que fechava, né? Aqui tem um morro aqui, né? Eu nem sei qual que é, mano, né? Alguém me... O que que é isso aqui? Alguém que conhece de Rio de Janeiro? E aqui também tem, né? Aqui é a coroa? Pô, tinha tiroteio direto, fechava e solta a barra. Eu acho que é a coroa de um lado, o farete do outro? Como é que é? Mano, é que fechava... Teve uma época que fechava direto aqui, mano. Fechava direto, direto, direto. Porra. Ainda. Eles estão mudando o sentido das ruas tudo ali no... Perto do Cepal. O que? Cepal. O que é? O sentido das ruas tudo ali no... Perto do Cepal. O que? Cepal. Comissão econômica com a América Latina. Ah, Cepal. O que é errado, hein, meu irmão? O que é o Cepal? Aê, 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 aê! Ô, véi, tem um pare gigante ali, véi. Cê é louco? Larga a p*** do celular, filha da p***. Larga a p*** do celular. Caralho, papo reto, né, cara? Pô, esse celular é uma merda, hein? Porra, né? Qual é que mata o cara, véi? E a mulher ia junto, tá? Ó o caminhão, maluco. Ó o caminhão, maluco. Caralho, parece maluco, meu irmão. Ó o caminhão, maluco. Ó o caminhão! Ui! Nossa, velho! Quase que dá o beijo, hein? Quase que dá o beijinho! Caralho, que p*** foi essa? Opa! Uh! Quase que o Habib vai pro caralho, hein? Meu amigo, ia voar p***. Opa! Esse opa é sacanagem. Olha esse nóia. Parece um assaltante de moto. Andando de camiseta, não sei o quê. Caralho! Pô, ele tenta trocar de faixa como aqui? Batendo no outro carro? Hum, não sei nem quem bateu em mim agora. O motorista vai embora sem que o motor toque a vez. Com certeza o cara foi embora já. Ah, mas tá gravado, rapaz. No momento da batida, eu tava a 90 por hora, que é o limite da via. Então não interessa se eu tava correndo antes, se eu tava correndo depois. O que eu tava fazendo? O que interessa é que o cara não deu seta e ele me fechou e ele bateu em mim. O carro provavelmente chegou o retrovisor quebrado e a porta arriscada ou amassada. Então já fiz meu boletim de ocorrência, já deixei tudo certo. Mas aconteceu o quê? Passei a placa, passei os dados da pessoa, passei tudo certinho. Mostrei o vídeo lá na polícia quando fui fazer o boletim de ocorrência. E por sorte, não fez nada na moto. O motocan se feriu gravemente, apenas o hematoma no braço e inchaço na mão. Eu achei que tinha arregaçado a partir de cá, frente, farol, tudo. Só pegou aqui, entortou bastante, ó, o manete. Eu solhei gás, pra mim tava tudo bem, né? A merda tá desenhada. Filho da puta, cara. Eu, hein, meu filho. Você tá é doido. O cara freou do nada. Toquezinho só na pique. Ai, caraca, mano. Filho da mãe. Ai, caralho. Falei a dela? Certo, tá ligado? Ui. Ai, caralho. Tá louco, velho. Tá louco? Costa ali, ó. Tô dando seta. Ush. Ué, que que... Ué, eu tô filmando. Você me fechou, cara. Caralho, rapaz. Eu tô dando seta. Caralho, dá aí. O cara... Porra. Eu tô dando seta. O maluco tava atrás do carro. Porra, não é possível, irmão. Caralho, como é que pode, cara? Rapaz, você não viu que eu tô dando seta? Pode-se. Eu vou passar pro senhor de você. Porra. Vamos parar ali, vamos parar ali. Você me fechou, cara. Eu tava na seta, meu amigo. Eu tava gravado. Costa aí. Vamos ver. Não, não aconteceu nada. Eu tava vindo, você me fechou. Eu tava até gravando. Tá ficando uma beleza. Se não aconteceu... Cada um seguiu o seu caminho. Beleza. Esse... Tá gravado aqui, porra. Tá gravado. É muito forte, né? É o que eu falei. É igual quando um policial pergunta se tem droga. Tem droga? Automaticamente tu fala... Caralho, puta. Caralho, tô com um pino de cocaína no bolso. Se o policial pergunta pra mim, automaticamente eu falo... Ih, caralho. Esqueci que eu tô com prensado aqui na minha carteira. Eu fico desesperado. Quando o cara fala assim, ó... Tá gravado essa porra aqui. Aí tu até pensa assim, caralho. Será que eu bati nesse cara mesmo? Será que eu fiz merda? Devo ter feito, mas... Pô, ele falou que tá gravado? Não ia gravar ele fazendo merda, né? Porra, fudeu. Ô, meu pai, cara. Pô, meu pai, cara. Pô, não, mano. Pô, tipo assim, eu já falei essa parada, tá ligado? O cara, porra, ficou revoltado, né? Beleza. Chamou a mulher de filha da puta desgraçada do caralho, tá ligado? Aí eu te pergunto. Chega esse cara aqui. Atropela duas mulheres e uma criança. O que que acontece com a vida dele, irmão? O que que acontece com a cabeça desse cara se esse cara mata uma criança? Tá ligado? Acabou, porra. O cara fica com essa porra pra sempre, porra. Aí eu falei essa porra na adrenalina que esse cara deve ter sentido. É uma loucura, porra. Porra, uma puta de uma responsabilidade. Porra, uma pessoa com uma criança no colo, velho. Caralho, tá ligado? Puta que pariu, cara. É muita irresponsabilidade, mano. Puta mesmo. E porra, aí o cara fala assim, não, porra, caralho, pelo amor de Deus. Porra. Responsável do caralho, mano. É inacreditável, mano. Porra, eu fico... Aí, olha lá. Caralho, meu Deus. Dá muita agonia isso, cara. Puta que pariu, cara. Porra. Meu Deus do céu. Olha como a moto que eu... Nossa, rabiou nessa chuva, velho. Quase que o cara vai ao chão, tá? Ainda chamou Jeová. Não adianta, porra. Eu só quero chegar em casa, meu pai. Pala, 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 pala. Ah, meu Deus. Olha isso, mano. Que misericórdia. Pedra de gelo. Pala, pala, pala. Quase que eu caio, meu Deus. Como é que... Caralho, cara. O que isso acontece, mano? Quase que eu... Mano, se eu pego no bagulho daquele de gelo, eu caio. E eu juro que pegou na roda traseira. Ainda bem que foi na traseira. Olha, se eu tivesse devagar, eu teria freado, né? Se pega aquela pedra de gelo no pneu da frente, pai. Imagina o cara que você caiu por quê? Porque eu passei por cima de um gelo. E você mora onde? Na neve, velho? Olha, tá bem ruim, né? Ela nem olha. Ai, porra! Vai! Já pegou no braço do cara, tá? Caralho, o cara quer morrer do nada e entra assim. O cara quer morrer do nada. Era ladrão? Não, acho que não. Parece ser um ambulante. Meu Deus! Que isso, irmão? Que isso, irmão? Que isso, que isso? Aí, meu irmão. O irresponsável do motorista do caminhão estava ultrapassando o local proibido na curva e no ponto cego do motor. Caralho, mec. Se pega, hein? Puta que o pariu. O motorista também não estava correto, né? O motoqueiro. De Ronaldinho, hein? Ronaldinho, hein? Nossa! Puta que o pariu, velho. Porra, papo reto, cara. Dá muito nervoso essas situações de trânsito, cara. Porra, mas dá muito, cara. Dá muito nervoso. Meu Deus!